Salve Maria! Hoje, no Santo do Dia, convido você a conhecer a história de São Francisco de Paula, celebrado no dia 2 de abril. Francisco nasceu no ano de 1416, em Paula, hoje província de Cossenza, na Calábria, reino de Nápoles, Itália. Seus pais, simples e muito religiosos, haviam pedido a intercessão de São Francisco de Assis, ou para ter um filho, ou para a cura de um abscesso no olho, e prometendo consagrar este filho à igreja. Desde pequeno, Francisco de Paula, estimulado pelo cuidado dos pais, demonstrou amor pela oração, uma vida mais retirada e também a mortificação. Entre os 11 e 15 anos, Francisco passou um ano no convento franciscano de São Marcos Argentano, em Cossenza. Mesmo não tendo feito profissão religiosa, seguia exemplarmente a regra de São Francisco, aumentando inclusive o rigor, tornando-se modelo para os frades. Depois desse tempo, pediu aos pais que o acompanhassem em várias peregrinações, Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monte Luco. Voltando à cidade de Paula, fez uma experiência eremítica numa gruta das montanhas próximas e por cinco anos só se alimentou de frutas, ervas silvestres e água, dormindo no chão e usando uma pedra como travesseiro. Com o tempo, foi sendo procurado para conselhos e outros mais começaram a segui-lo no exemplo de vida, buscando abrigo nas proximidades. Assim, aos 19 anos, havia ao seu redor um grupo que seria o núcleo da futura Congregação dos Mínimos de São Francisco de Paula. Por volta de 14.453, com a devida permissão episcopal e com a ajuda de muitas pessoas, construiu um mosteiro e uma igreja. Consta que nesse período fez muitos milagres, como a recuperação da saúde num caso de doença incurável. No mosteiro, estabeleceu uma normatização para os discípulos, mas, para si mesmo, não diminuiu as austeridades. Só aceitou dormir numa esteira quando já estava idoso. Dormia o mínimo necessário, fazia apenas uma refeição por dia, geralmente a pão e água, e especialmente nas vésperas das grandes festas litúrgicas, ficava dois dias sem comer. Em 1474, o Papa Sisto IV oficializou a nova ordem, a Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis, fazendo de Francisco de Paula o superior-geral, chamado de Corregedor, e com a obrigação de se lembrar de servir a todos. Em 1506, como a congregação havia já se tornado cenobítica e não mais eremítica, foram fundadas a Ordem Terceira Secular e o Ramo Feminino, com as respectivas regras. Avisado milagrosamente da sua morte, preparou-se para ela, passando três meses na cela, sem qualquer comunicação externa. Faleceu por causa de uma febre com cerca de 90 anos, entre 1505 e 1508. Seu corpo, ainda incorrupto em 1562, foi queimado pelos calvinistas. É padroeiro da região da Calábria, na Itália, e da cidade de Pelotas, no Brasil. São Francisco de Paula, rogai por nós. Oremos, Pai Santo e Eterno, que nos amais e desejais infinitamente na vossa alegria. Concedei-nos, por intercessão de São Francisco de Paula, viver a humildade que convence os maus do bem, e não nos permite abusar do que é santo e sagrado, de modo a não vos ofender e a edificar as almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que por intercessão de São Francisco de Paula, o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.